Obrigado, Silaí. Eu tinha pulado a quarta, vou voltar para a quarta agora, que é a pergunta única para todos vocês. Na opinião de vocês, qual é o maior embaraço, a maior dificuldade, a maior barreira que hoje se encontra entre o imigrante e o governo brasileiro? A Deuna Sabino. Eu acho que é justamente isso que tem sido falado aqui várias vezes e eu repito, é a diferença das comunidades e a falta de comunicação entre elas. Eu acho que se a gente criar uma rede de comunicação em que desde as pessoas mais simples até a chamada elite possa contribuir com suas ideias, com as suas aspirações, com seus problemas, nós vamos conseguir resolver isso juntos. A gente vai criar uma rede em que todos possam participar através de conselhos, através de reuniões mensais ou bimensais e integrar o Itamaraty e o governo brasileiro com isso. A coisa mais importante é saber quem nós somos, porque nós somos muitos e muitos diferentes e todos temos direito a nossa voz. Estar Sanches. A busca de uma vida melhor. O Itamaraty está fazendo um esforço muito grande. Hoje, com essa criação da subsecretaria, os embaixadores saíram daquele patamar de que embaixador era uma pessoa fria, era uma pessoa que não chegava à comunidade, não gostava de preto, não gostava de pobre, não gostava de carentes, analfabetos. Hoje nós vemos os embaixadores trabalhando com a gente, o Otomaia fez um trabalho maravilhoso, o Gradiloni está fazendo um trabalho super legal também, todos os embaixadores, Araújo Castro, o Graça Lima, o Adáunio, o meu embaixador lá, o Ronaldo Lop, tem feito um trabalho maravilhoso e eu acho que a gente tem que dar continuidade a isso aí. Que não existia essa barreira, que não existia antes e simplesmente a comunidade é um pouco diferente. Francisco Sampa. Bom, a culpa é dos dois lados, do governo e do povo. O governo porque antigamente eles achavam que brasileiro fedia. Funcionário do consulado, muito arrogante, muito metido, tratava a gente assim como cão. Mas mudou essa política, mudou que se criou esse conselho, quer dizer que o governo fez a parte dele. Agora compete ao povo brasileiro fazer a parte dela, ou seja, se unir na comunidade, escolher seu representante para poder reivindicar, porque o governo já abriu as portas, quer dizer que já deu o primeiro passo, o segundo passo compete a nós. Quer dizer que esse problema era um problema de duas mãos, tinha dois culpados. Agora só tem um por enquanto, porque o governo já fez a parte dele. Compete a nós, imigrantes brasileiros, fazemos a nossa, escolhermos o nosso representante para brigar e levar nossas indicações ao governo. E se o governo fizer, nós vamos bater na cabeça dele. Josévaldo Rodrigues. Eu concordo em parte, eu acho que o Itamaraty tem feito realmente um trabalho maravilhoso. Não diria tão maravilhoso, mas é uma iniciação de alguma coisa. A comunidade tem uma certa parcela de culpa devido à origem de cada um, salve as exceções. Mas eu acho que o que pode haver, pode ser promovido e deve ser promovido, é uma integração maior dos consulados junto às comunidades. Eu acho que o Itamaraty está fazendo a parte dele muito bem. Não vou citar o nome de embaixadores, que eu sou péssimo de guardar nomes, mas eu acho que, salvem-se as exceções. Eu acredito que o consulado deva se aproximar mais, promover mais a integração, a união, o elo tem que ser estreitado entre os consulados e as comunidades. Mais uma vez eu digo, salvem-se as exceções. E o consulado de Toronto seria uma dessas exceções. Milton Cardoso. Eu acho que tem um certo preconceito. Primeiro, eu acredito que a embaixada, o consulado, não veio exatamente tratar de nós, imigrantes, aqui. E ter relações com outro país, e não os brasileiros vivendo em outro país. E tem um mal-entendido aí também. Parece que a gente, quando está aqui, legal, em outro país, atravessou pelo México, é sentido como uma segunda classe e tal. Mas a explicação está aí. A gente está aqui exatamente porque os Estados Unidos, no nosso caso, controla o Brasil em certos pontos. Na indústria, eu sempre fui funcionário de empresas americanas. com o Corco do Brasil. Então, eles admitiam militares para dominar a gente, para controlar e fazer tudo. Então, a gente está aqui porque eles estão lá. As companhias são infindáveis. Os carros, Ford, General Motors, Johnson & Johnson, todas estão lá. Sérgio Belo. Bom, uma pergunta comum a todos. Do ponto de vista da costa oeste, temos uma peculiaridade que acentua certos problemas que são comuns a todos. Que é realmente o acesso a serviços consulares. Seattle, Portland, Hawaii, Las Vegas, South Lake City, Tucson, Flagstaff. Não tem consulados. As pessoas estão mal servidas, pouco servidas, no sentido de toda a documentação legal que elas precisam. E de qualquer acesso que elas têm, inclusive a informação, a telefones. Então, um grande problema realmente que temos naquela região é o acesso, pura e simplesmente, aos serviços consulares. Mas a segunda coisa que realmente vem à tona é a abertura do consulado em si. A possibilidade do consulado abrir as portas para entidades filantrópicas e eventos culturais. Eu acho que isso vai suportar muito algumas atividades da nossa comunidade. Siloel Almeida. Gente, não existe barreira. As barreiras caíram. Só quem não quiser enxergar não pode ver isso. O governo tomou uma iniciativa extraordinária. Ele fez um decreto, em 15 de junho, institucionalizando a Conferência de Brasileiros no Mundo e este conselho. Nós estamos aqui debatendo para eleger um conselho e iniciativa do governo. As barreiras caíram. Agora, o que existe, e eu fico assim, pouco chateado com isso, é a truculência com que nós nos aproximamos do governo. A iniciativa foi dele, ele que procurou. Claro, tem o retorno financeiro, mas outros governos não tiveram visão para isso. Ele nos aproximou. Nós somos reconhecidos hoje. Nós teremos já já um grupo de conselheiros escolhidos no mundo, representando 3 milhões de brasileiros. E aí nós vamos negociar, negociar com o governo as nossas reivindicações. E aí